Fala meus amigos e aí tudo bem com vocês eu quero mostrar aqui para vocês o uso do telhão e a cebolinha como que é bem aplicado aqui nessa área aqui a gente não fez nenhum corte da cebolinha não cortamos nenhuma vez até para gente testar para gente ter essa base né de de construção mesmo qual é o tamanho né então a gente não cortou uma duas três quatro cinco seis sete oito nove canaleta o por 12 metros né tentar pegar mais do alto aqui ó o que tá vazio aqui foi o que foi tirado retirado para gente entregar por quilo entregando por quilo a gente tem que a gente tem que saber que o processo é diferente o cliente e aqui o cliente não reclama não acha ruim que venha com um pouquinho de raiz até para aturar mais tempo né para ficar mais tempo dentro do da necessidade que cada um tem esse cliente não reclama e gosta até que tenha esse princípio então assim o que que eu quero trazer com esse vídeo não é tá vendo aranha lá esse vídeo eu quero mostrar para vocês só o resultado de quanto que deu essa bancada de hidroponia na brita na telhinha em quilos para o pessoal ver a quantidade que é se você já pesou um quilo de cebolinha você sabe que eu tô falando a quantidade que dá né uma um canteiro de telhão eu vou falar o preço médio que a gente vende também para vocês terem esse dado dado certinho vamos lá daqui a pouco eu mostro vocês pois é meus amigos estão aqui na frente do ceasa companheiro do dia hoje é o avni ea tudo bem e galera beleza o avni bonita carlinha né pessoal só para vocês verem ó aqui tem 12 caixinhas de madeira as 12 caixinhas de madeira quase deu para colocar toda os 70 kg de cebolinha bem organizadinho ficou não ficou alto é qual o preço médio do quilo de cebolinha aqui na onde a gente tá fazendo entrega lá em cima ó qual o preço médio aqui abre hoje tá 15 reais o quilo é um preço bacana é um preço bacana só que lembrando que aqui a gente tem um trabalho já de anos para chegar nesse preço né e aqui é uma forma de trabalhar o associativismo né para que a gente possa construir uma sociedade mais tranquila também essa cebolinha aqui vai ser distribuído na região hoje vocês viram lá como é que a gente faz na borrachinha né óbvio vou descarregar beleza então pessoal então assim mais uma informação para vocês aqui do volume que dá 70 kg de cebolinha pessoal só para finalizar porque me assustado no caminhão a qualidade da cebolinha muito bom o que eu quero trazer de reflexão aqui para vocês é só assim ó se você deixar a cebolinha amontoada uma caixinha em cima da outra ela vai ficando amarela então o legal da cebolinha assim como a couve a gente percebe isso muito facilmente também é se você colocar amontoada ela vai amarelar muito antes do que o prazo normal que ela ficaria então toda vez que você se colocar na caixa desse jeito e transportar um dois dias que com a raiz assim ela fica bacana vocês separarem o máximo possível então tá aqui o volume não é bacana aqui que vocês viram que a gente tirou lá é o canteirão que vocês conhecem lá em casa o canteirão é bacana que vocês conseguiram plantar várias vários produtos vários alimentos diferentes a cebolinha especificamente eu calculo que o canteiro todo vai chegar passar de 100 kg sem medo de errar mas tá aí um vídeo aí para mostrar o tamanho que é a produtividade de um canteiro de hidroponia hidroponia na telha lá tem aquelas aqueles nove linhas de plantio nove linhas de plantio e no caso é nove metros de comprimento confirmando para vocês beleza partiu casa é isso aí pessoal chuva abençoada que a gente tá tendo aqui fiquem com Deus Deus abençoe a família de cada um tchau tchau tchau